Por que? O que ela tá fazendo? Pra onde é que ela vai? Ela tá pro lado. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Cê sabe qual é a companhia aérea da música? Cê sabe qual é a companhia aérea da pantalha cor-de-rosa? Tua na... 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 Eu tenho que aguentar isso. O que cê acha dessas piadas? Engraçadas! Tchau, 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 tchau. Tá quase choca aí, galera. Aí é que é bom. Aí já foi o resto de Henrique, porque eu me acabei logo. Eu tenho o tratamento de acabar logo com ela para que ela não fique nesse estado aqui dentro do meu lado. Por que o Batman deixa o carro em ele? Ele deixa o carro em estacionamento. Ele deixa o carro em estacionamento. Ele está sendo estacionado no carro? Estaciona no Batman, você é como estacionamento? Não sei porquê. Ele tem medo de roda. O Batman foi seu bate-terno, que ele tinha no seu bate-casilo. colocou o seu bate-sapato e foi pra onde? um bate-pobre um bate-zado ai meu Deus e os dois tô fudido deixa eu pensar uma sequela você sabe o que é praia? praia que é praia não pode ser amadeus você sabe o que é praia? falou pra amadeus posso tirar a casquinha os dois pavinhos da rua o dos pavinhos do meu o dos pavinhos da rua dois pavinhos da rua o dos pavinhos do meu e uma opa opa Pronto. Vem cá. Você já está aí nos Estados Unidos. A Zapa, não é um tempo do CPD, né? A Zapa não gostou que é muito bom. Você já está aí nos Estados Unidos. A Adriana Stenis. Você faria alguma coisa por mim? A Bete faria. Você morreu em fantasmas. Alguém tem um revólver, alguma coisa. Você morreu em fantasmas. Alguém tem um revólver. Olha o ator que teve um ano muito bom. Não sei. Que é no rir. Você gostou dessas piadas? Você nunca gostou dessas piadas. Que é no rir. Que você riu dessas piadas. Tu tem que morrer. Eu não tenho que morrer. Qual é a tua preferida das abelhas? Um ator preferido das abelhas. Melville Gibson. É o meu preferido do pai de São. É Legião Bamba. Tô fudindo. Isso que é fudição. Tô lembrando. Tô buscando no HD.